Música A vitória vem da luta, a luta vem da força e a força é o dia! Vamos lá, companheiros! Jardim Naval 2015 Passarela do Samba, mais uma escola de samba na nossa passarela. Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba, Mocidade Alegre, a passarela de vocês, arrepia! Eu quero ouvir! 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 O que eu sou? Eu quero ouvir! O que eu sou? Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Música 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 Música